Fala aí galera, eu sou o Davi Vietorassi, estou aqui com o meu irmão Matheus Vietorassi. A gente vai trocar umas perguntas entre a gente aqui e bora ver se vocês gostam. Então Matheus, qual evento você gostaria de estar lutando na atualidade? Gostaria de estar lutando no Bidia de Estar, um evento de alto nível, atletas duríssimos e estrutura incrível. Você já tem algum atleta em mente que você gostaria de estar lutando? Então, eu estou visando o topo da categoria, no caso os top da minha categoria são Micael Galvão, Tainan D'Aupra, Andy Murazaki e tá aí né, são os nomes que eu gostaria de estar enfrentando. Agora chegando na faixa preta né, é isso, a gente tem que visar o topo. Então, você acabou de estar lutando no Brasileiro, teve uma experiência muito boa, conseguiu se consagrar campeão. Como que foi estar lutando no Brasileiro e ser campeão? Como que foi a gente? Muito boa? Então, graças a Deus deu tudo certo, estava ali perdendo nos últimos 20 segundos de luta ali. Em nenhum momento eu deixei de acreditar e foi isso né, eu consegui no finalzinho virar a luta e me consagrar campeão. Agora tu pergunta pra ele, irmão. Como você tá se sentindo aí pra estar lutando nos campeonatos de faixa preta? Pô, eu tô me sentindo muito bem. Eu dei um time, tipo, fiquei um tempo em off, descansando. E agora eu tô dando 100%, focado no Nougui pra lutar seletiva da DCC, e é isso. E você indo pra DCC, você lutaria em qual categoria? Então, até então eu lutaria de 7x7, mas tô vendo a possibilidade também de estar lutando de 8x8. Que maneiro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.